Salve, salve, petianos! Olá, meu nome é Everton Schneider e hoje vim aqui compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência durante minha participação no Programa de Educação Tutorial Pet Geografia da UFGD. Bom, minha atuação no PET aconteceu entre os anos de 2010 e 2011, período esse em que me graduava no curso de Geografia. Participar do PET me trouxe aprendizagens e vivências bastante importantes e consideráveis, visto que somente a graduação não é capaz de oferecer ao acadêmico. O PET, por atuar dentro de uma condição entre a tria de ensino, pesquisa e extensão, ele oferece ao acadêmico uma maior amplitude do conhecimento, uma maior amplitude da aprendizagem, onde o aluno tem a possibilidade de participação de várias atividades que tanto o curso quanto a instituição pode oferecer. participar do PET ajuda o acadêmico a ter um maior envolvimento de coletividade, maior análise crítica, maior aproximação com alunos e professores dos cursos e do curso de Geografia especificamente. também, né, ajuda e tem como vantagem potencializar a aprendizagem individual, além também de ajudar a superar várias dificuldades individuais encontradas durante o curso. O PET, ele me proporcionou o colimento de bons frutos. Após o término da graduação, com êxito, pude participar da seleção de mestrado, aonde hoje tenho o título de mestre em Geografia, e esse título me abriu portas no campo profissional. Hoje resido em Dourados, trabalho como coordenador na Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Fundação Credenciada ao Apoio da UFGD na gestão de projetos, e também sou professor na Rede Municipal, professor de Geografia para o Ensino Fundamental. Desejo a todos um excelente curso de graduação, excelentes vivências, dediquem-se, estudem. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto